É o DJ Keno, no toque do paredão, tá, 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 tá bom Cês, cês tô, do nada eu tava com o copão na mão Sarrando na novinha, gostosa do seta, teta, teta, tão Tão, 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 teta, teta, tão, 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 tão Gostosa do seta, tão, 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 teta, teta, tão, 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 tão Gostosa do seta, tão Gostosa do seta, tão, 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 tão Gostosa do seta, tão, 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 Custosa do Cetatom 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 Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Pro MCMN ela vai sentar sem vergonha Para o DJ do baile ela senta sem vergonha Tenta, tenta, tenta sem vergonha Tenta, tenta sem vergonha Tenta, tenta sem vergonha Tá muito louca e tá sentando sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Pro MCMN ela vai sentar sem vergonha Para o DJ do baile ela senta sem vergonha Tenta, tenta, tenta sem vergonha Tenta, tenta, tenta sem vergonha Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção O galo, galo do galudão, vou te dar catucadão MCMN ele tá galudão, ele vai te dar catucadão Ele vai te dar catucadão Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Vem garota safadona jogando a buceta na minha direção Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Pro MCMN ela vai sentar sem vergonha O DJ do baile ela senta sem vergonha Ela tá muito louca e tá sentando sem vergonha Pro MCMN ela vai sentar sem vergonha O DJ do baile ela senta sem vergonha Tenta, tenta, tenta sem vergonha Tenta, 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 tenta Tenta, tenta, tenta ito Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha DJ Vini da Zeó Fala pra eles assim, ó Tira a sota da reta, puta Hoje eu tô emprestado pra voltar no Pantanal Só pra ver essas carvalas caindo pra bundar no pau Vai, 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 vai Deslista no cor, bunda no pau Vai, 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 vai Deslista no cor, bunda no pau Vai, 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 vai Deslista no cor, bunda no pau Dia de baile é sempre assim Eu ligo pra ela, ela liga pra mim Eu só tô back pra fazer a brisa Ela joga com a bunda por cima de mim Bunda por sonda por cima de mim Dia de baile é sempre assim Eu ligo pra ela, ela liga pra mim Eu só tô back pra fazer a brisa Ela joga com a bunda por cima de mim Bunda por sonda por cima de mim Eu só tô back pra fazer a brisa Ela joga com a bunda por cima de mim O Vini da Z.O. Quando pega, pega bolado Só vai fuder tua jeca, fumadão de baseado Só vai fuder tua jeca, fumadão escanquiado Na onda que elas gostam piranhas, vem pro meu pato Vem, vem, hoje eu tô embrasado, caralho Só vai fuder tua jeca, fuder, fuder tua jeca Só vai fuder tua jeca, fumadão de baseado Só vai fuder tua jeca, fumadão escanquiado Na onda que elas gostam piranhas, vem pro meu pato Vini da Z.O. porra, pega filzão, caralho Eu vou focar não, porra Quem tá bagulhando é ele mesmo, piranhas DJ Vini da Z.O. Vira a chota da reta, puta E aí Obrigado.